Pega o Danon. Danon não, Grosso. Eu sou o poderoso chefão. Galera, já deixa o seu like aí. Hell yeah! Por que que tá preto, caralho? O short box é ruim, tipo. O short box é ruim. O short box é ruim, tipo. Nossa! O short box é ruim. Tá, já pode ver, ó, notícias. Scissor Man's Black. Scissor Man's Black? O que porra é essa? Não era pra quebrar tanto. Não era pra quebrar tanto. É pra quebrar tanto. Então continua aí, cogoce. Cara, o Mario. O Mario é um merda. O Mario é a pior criação do ser humano. Quase que Mario. Cadê? É o Tompe da Tompe. Eu acho que não é esse, Stomp. 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 Stomp of the Tompes. Ah! Ah! Ah, Stomp of the Tompes! Short box é ruim, tipo. Short box é ruim, tipo. Short box é ruim, tipo. O cara de falar essa coisa. Short box é ruim, tipo. Y650. Well. Let's play for рaida. E aí, doberta. Mano, tu clica no episódio tipo 30 e pouco. É a mesma fase do episódio 2. A música da insanidade Tu bota uma pessoa trancada nas salas De olho vendado, só ouvindo isso Não, para, não Isso não Não, para, não Não, para, não Nem sabe em que eu tô entrando Nem sabe, fica falando Nossa, eu tô de saco cheio nesse canal, velho Pior ideia que tivemos fazer essa merda Foi essa série de bosta Esse jogo fede a lixo Estrumo, fezes Estrumo, tocou Holy fuck this Estrίο, que estorbei é talks Đo, no, no, gocö Shame,− Fine, 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 fine Shame,− Is that the fuck you're changing Só te pôr que se agrui Só te pôr que se agrui